O Marítimo não quer voltar a ser surpreendido na Taça de Portugal, é que em edições anteriores os madeirenses foram eliminados por equipas secundárias como o Torralta, o Valadares e também o Sporting de Espinho. Por isso, não o Vingada adverte desde já os seus jogadores para terem respeito pelo adversário. Sabemos as características especiais que este jogo encerra. O Pividem vem com uma performance anterior muito boa, mas nós vamos olhar para o Pividem com o mesmo respeito como olhámos o Salgueiro na eliminatória anterior ou como olhámos o Beifica, o Bovista, a União de Leiria ou o Estrela de Vendas Novas em todos os jogos. Portanto, existe um jogo para se fazer, esse jogo não está a ganho, só será a ganho se o Marítimo jogar bem, tiver uma atitude positiva e sobretudo respeitar-se a si próprio e respeitar o adversário. A Taça de Portugal poderá ser uma porta para que o Marítimo chegue às competições europeias. Tudo ficou mais fácil após as eliminações dos grandes. Contudo, não o Vingada prefere ir dançando conforme a música. Confesso que a nossa atenção e concentração não são maiores por alguns dos chamados grandes estarem fora. Nós olhamos a competição jogo a jogo, portanto o próximo jogo é o mais importante e não vale a pena olhar para esta competição mais longe porque o primeiro passo para se poder chegar longe já foi dado. Foi contra o Vendas Novas, depois contra o Salgueiro foi outro passo e só se chegará longe ganhando para já ao Pividem. Para o jogo com o Pividem, o Marítimo não pode contar com mais de metade da equipa habitual. Castigos e lesões obrigam ao recurso dos menos titulares, embora a confiança seja a mesma. Mas nestes últimos dias é Bruno o nome mais falado nas hostes do Marítimo. O médio verde-rubro é dado como certo no Corunha de Espanha. Uma saída que entretanto é negada pelo próprio jogador. Neste momento nem de um empresário nem de outras pessoas ouvem falar nesse nome só pela comunicação social, por isso vocês há que têm feito o Corunha, do Corunha impossível, no futuro clube mesmo. Não quer ninguém do Corunha falar consigo? Não, não. E da outra equipa de Espanha? Não, não. Ninguém. Atualmente ainda não falei com ninguém ligado a outro clube, a não ser a este que representa o Marítimo. Fala-se também que Sporting, Benfica e Porto estão interessados em Bruno. Bruno tem sido um dos principais responsáveis pelos bons resultados alcançados ultimamente pela equipa do Marítimo.